O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 22 de agosto Título de hoje, Inocência Leitura bíblica, Números capítulo 5, versículos de 11 a 22 Versículo em destaque Por meio de Jesus há perdão para os pecados Todo aquele que crê em Jesus fica livre de toda a culpa e é declarado justo Atos capítulo 13, versículo 38, parte B e versículo 39, parte A Embora o adultério continue sendo o causador de muito sofrimento para casais e famílias O processo descrito na leitura bíblica de hoje é de difícil compreensão para nós, ocidentais do século 21 Afinal, hoje há vários recursos para dirimir suspeitas sobre a fidelidade conjugal e até mesmo sobre a paternidade dos filhos Nos dias do Antigo Testamento, um homem não tinha como saber se a esposa o havia traído Nem se o bebê no ventre dela seria mesmo dele Então Deus providenciou uma forma para evitar a acusação irresponsável e a dúvida Uma mulher publicamente absolvida pelo ritual tinha sua honra restaurada diante de toda a comunidade A mensagem do Antigo Testamento resume-se na frase O seu pecado irá alcançá-lo e Deus executará juízo No Novo Testamento, porém, o resumo é bem diferente O seu pecado alcançou o meu filho e o levou ao Calvário Arrependa-se e creia que a justiça já está feita Mas parece que o ser humano tem dificuldade para acreditar numa justiça em que não precisa fazer nada Em que não precisa praticar boas obras ou fazer algum sacrifício Voltando ao texto, a mulher suspeita deveria beber uma água amarga O que acontecia a ela depois disso era prova suficiente de sua culpa ou inocência A chave está no fato de esse ritual ter sido prescrito por Deus Com isso, ele garantia pessoalmente que o resultado sempre corresponderia à verdade Pela fé na palavra de Deus, o povo aceitava o veredito, qualquer que fosse Esse quadro aponta para o Calvário Ali, Jesus assumiu o castigo certo pela nossa culpa Já mais que provada Nós, pela fé na promessa de Deus, de que a morte de Cristo seria suficiente Obtemos a absolvição dos nossos erros Assim, arrependimento verdadeiro e fé são suficientes para nos inocentar Agradeça a Jesus por ter feito isso em seu lugar Por causa da obra de Jesus Temos confiança para comparecer diante de Deus sem medo do juízo Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Canal Dridri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jequié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Glória Corríguez Acesse o perfil de podcast' Acesse o perfil de blog